Amigos, papo reto! E aquela situação onde você nem conhece a pessoa direito e ela já vem te abraçando, ô meu amigão, meu lindo, já vem dando beijo. Sabe o que eu instruo vocês? Primeiro, aprender defesa pessoal para os músicos. Qual que é a defesa pessoal para os músicos? É aqui, ó. Se você é um desses caras que se aproxima das pessoas com tanto amor, tanto carinho, e na verdade está querendo ser um lobista, fazer lobby, respeite a posição dos outros. Nem todo mundo te conhece igual você acha que conhece outra pessoa, não. Calma lá, meu irmão. E você também, do outro lado, deve se posicionar. Não deixe os outros chegarem assim com vocês, não. Qual que é a maior defesa pessoal para o músico? Calar-se as vozes externas e não deixar ninguém te incomodar e te tirar do seu propósito. Mas é importante, às vezes, fisicamente, você se distanciar. Aquelas pessoas no final do show que vem aqui querendo segurar seu rostinho assim, e te dar um beijo, ou se foi linda, você já dá uma afastada nelas, meu irmão. Tem dessa, não? A intimidade nossa é a coisa mais preservável do mundo. A gente só dá ela para as pessoas quando você quer. Não deixe os outros roubar, não. Criar ao mesmo tempo um cenário onde você se proteja, mas seja carinhoso com as pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Essas pessoas que ficam muito lobistas, muito agarradas, tomara que você não seja um desses. Primeira conscientização é isso. Que você não seja um mala sem alça que vem criando intimidade, dando um abraço, fala meu amigão do peito, beijo pra cá. Às vezes é chato, sabe? Eu sei que a gente tem que ser carinhoso em todas as instâncias, mas tem que tomar cuidado com o excesso de intimidade. A sua intimidade não pode ser entregue para as pessoas tão gratamente assim. que você seja carinhoso e tenha amor e compaixão com todos. Mas aquilo que é seu, de dentro de você, que você não quer compartilhar com o mundo naquele momento, aquilo, só as pessoas que realmente merecem que devem ter.